Obrigado, presidente. Boa tarde. Queria me dirigir aqui especialmente aos meus colegas deputados que vão votar logo em seguida esse destaque, que é um destaque importante, especial para aqueles que desde o início dessa reforma da Previdência defendem a reforma da Previdência do Paulo Guedes, a reforma da Previdência do governo, a reforma da Previdência do impacto de um trilhão de reais. É isso que a gente está falando aqui agora. A reforma da Previdência, que estava originalmente em discussão lá na comissão, na CCJ ainda, depois na comissão especial e agora aqui no plenário, ela foi ao longo desse período um pouco degradada. Temos uma reforma boa, sim. A reforma que a gente está votando aqui é boa, mas ela pode ficar ainda melhor. E mais próxima, mais próxima possível daquela reforma originalmente planejada e defendida pelo governo e pela maioria de nós aqui, deputados, que entendemos a importância e a relevância do impacto fiscal de cerca de um trilhão de reais. E é essa reforma que a gente quer votar. E é por isso que a gente pede e entende que vocês, senhores deputados, que querem realmente que a economia volte a crescer, que o Brasil volte a gerar emprego, investimento e que defende também a educação. Então, todos vocês, senhores deputados, devem votar não, votar não para o texto e votar a favor desse destaque. Por quê? Como eu falei, é com ele que a gente volta para uma reforma forte, uma reforma da ordem de um trilhão. E é com ele também, diferente do que foi falado pelo novo deputado que me antecedeu, que a gente vai ter dinheiro, sim, para a educação. Quando a gente fala de educação, a gente fala de professores, claro, com certeza, mas principalmente dos professores que estão trabalhando também. Se a gente gastar todo o nosso dinheiro com aposentados, de qualquer categoria, de qualquer natureza, não teremos mais dinheiro para educação, não teremos mais dinheiro para o saneamento básico, como foi bem falado pelo meu colega amigo Poit. E isso que a gente está discutindo aqui hoje. E uma coisa que aí precisa esclarecer, é importantíssimo deixar claro isso, para aqueles que estão desconfortáveis. Esse destaque, ele pouquíssimo impacta os professores. Por quê? A gente está falando de algumas classes só, de privilegiados em todas as categorias, não é professor, que são dos servidores públicos. Aqueles que entraram antes de 2003, que terão, sem esse destaque, integralidade e paridade. A gente está falando de dar para 238 mil servidores, de todas as categorias, não são só professores, tem alguns professores aí sim, desse meio, mas não são só professores, poucos professores na verdade, mas 238 mil servidores vão receber, ao longo desses 10 anos, 70 bilhões de reais. Vocês acham isso justo? Vocês acham justo que os 208 milhões de brasileiros paguem 70 bilhões para 0,1% dos brasileiros? Eu não acho. E é isso que a gente está discutindo. E a outra parte, que é a parte do regime geral, a gente está falando de 30 bilhões de impacto, e também são para aqueles que se aposentam cedo, com cerca de 55 anos, e recebem muito. Ou seja, dentro do regime geral, são as pessoas que estão sim, infelizmente, no Brasil, que é um país pobre, na classe dos mais privilegiados. Então, gente, se a gente quiser ter um impacto fiscal forte, da ordem de um trilhão, se a gente quiser ter dinheiro para saúde, segurança, saneamento, infraestrutura, se a gente quiser voltar a ter mais investimentos, esse destaque é importantíssimo. A reforma está boa, a reforma é boa, é positiva para o Brasil, mas ela pode ficar melhor ainda. E isso depende dos senhores deputados, que vão votar daqui a pouco, e eu tenho a confiança que os senhores vão chegar lá na tecla, votar o não, que o não quer dizer não para o texto atual da reforma, mas sim para o texto original, o texto do Paulo Guedes, o texto do Rogério Marinho, o texto que é o texto que o Brasil precisa para que o Brasil volte a crescer ainda mais forte e ainda mais rápido para gerar emprego para os trabalhadores que hoje estão desempregados, para gerar saúde, educação, segurança, saneamento para todos nós. Então, obrigado, conto com a confiança dos senhores e com o bom senso dos senhores para votarem não agora nesse destaque, que é um destaque justo para a maioria dos brasileiros. Obrigado e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.